Música Porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo, Manaus, a capital do Amazonas, se destaca também por sua diversidade cultural. Com os mais de 150 mil turistas que devem passar pela cidade durante o período da Copa do Mundo, a ideia é mostrar um lugar único. Manaus se preparou para exibir, além de toda a riqueza natural da região, um pouco da cultura, folclore e tradições dos povos da Amazônia para os turistas que visitam a cidade durante a Copa do Mundo. São quase mil atrações culturais programadas com artistas locais em diversos pontos da cidade, como aqui na frente do Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos da capital. Música, teatro, arte. E se engana quem pensa que a ligação com a floresta está sempre presente na cultura amazonense. Cidade grande, com quase 2 milhões de habitantes, também tem cultura típica de grande metrópole. É uma oportunidade muito boa, né? Que a gente está mostrando a música da periferia amazonense, a música da periferia no geral, porque a linguagem da periferia é uma linguagem universal. Então, com certeza, é uma oportunidade legal. Tô falhando, querido, impostor. Mas, ó, que tá chegando o Kiko na área. Tá, tá chegando. As atrações são para todos os gostos e idades. É maravilhoso, eu tô achando importantíssimo. E que continue fazendo isso mesmo, que o povo tá precisando, principalmente as crianças. Quase 20 mil artistas foram selecionados para o projeto Amazônia de Todas as Artes. Recebendo nossos amigos vizinhos, estados vizinhos, países de outras nacionalidades, que estão vindo pra cá e acompanhando. A exposição Onde Nascem os Mitos, do artista local Nelson Falcão, mistura lendas de outros países com histórias tradicionais do norte do Brasil, uma Amazônia de todas as artes. O que mais tá fazendo a diferença é essa hospitalidade do Amazonense, essa diversidade de atrações que a nossa cultura tá oferecendo pra essas pessoas que estão chegando. E poder interagir, né, com o Amazonense e o Amazonense com os outros povos também. E para garantir tranquilidade para os turistas que visitam Manaus, o Centro de Comando e Controle conta com 300 câmeras espalhadas pela cidade. O espaço reúne mais de 200 servidores de 35 órgãos que atuam de forma integrada em diversos setores. O investimento foi de quase 70 milhões de reais dos governos federal e estadual. E a estrutura fica como um legado para a cidade. A ideia é que, após o grande evento Copa do Mundo, nós possamos continuar a trabalhar a coordenação integrada a partir do Centro do Sistema Integrado de Comando e Controle Amazonas para atender e garantir segurança em todos os grandes eventos. Mais cooperação entre autoridades e agilidade na tomada de decisões. A ideia é que aqui nós possamos concentrar a maior quantidade, de maneira qualificada, de informações, para que os tomadores de decisão possam efetivamente cumprir o papel de coordenação integrada, de controle integrado, de todos os órgãos que estão atuando na ponta. Além de ações de segurança pública, defesa e inteligência, a partir do centro também são monitoradas outras situações, como na área de assistência social. Técnicos acompanham as imagens para identificar possíveis situações de violação de direitos das crianças e adolescentes. São cinco equipes atuando por toda a cidade em pontos de muita movimentação de pessoas e turistas, como aqui na FanFest de Manaus. A ideia é evitar e combater casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes. Até agora, a maior parte dos cerca de 40 casos registrados são de trabalho infantil. Qualquer situação de ameaça ou violação de direitos, se for necessário, a gente leva para a casa de acolhida, que é a casa de apoio. Se não necessário, nós imediatamente levamos na casa da família, o conselheiro tutelar já notifica aquela família para comparecimento ou qualquer providência. . . . Abertura